Você consegue imaginar quanto custa um carro de Fórmula 1? Pois bem, vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos iniciar dezembro com esse vídeo de curiosidade bem legal para vocês. Antes de passar pelos valores dos carros de Fórmula 1 que foram leiloados, quero passar para vocês uma curiosidade. Você sabia que o carro mais caro do mundo é uma Mercedes 300 SLR de 1955 que em 2022 foi leiloada por 135 milhões de euros? Pois é, se você não sabia, agora está sabendo. Logo depois nós temos uma Ferrari 250 GTO de 1962 que em 2018 foi leiloada por 41 milhões de euros. Um carro de Fórmula 1 talvez não chegue tão perto assim. Vamos ver agora o top 10 carros de Fórmula 1 mais caros de toda a história, já contando com leilões de 2022. A matéria original é do início de novembro de 2022, então está bem atualizadinha. Se teve alguma coisa, aconteceu agora perto de dezembro, então estamos bem atualizados em relação aos números. Na décima posição, para surpresa de alguns, sendo leiloado por 1 milhão e 250 mil euros, nós temos a Jordan de Michael Schumacher a 191. O valor foi arrecadado em 2019 e é o primeiro da nossa lista, ficando em último, na verdade, naquilo que nós estamos propondo em termos de valores. Mas ainda assim já é um valor bem legal, claro que um carro de Fórmula 1 atual custa muito mais, às vezes só o motor do carro de Fórmula 1 atual custa muito mais do que esse carro da Jordan, mas eram outros tempos, era um outro valor para você construir um carro e foi leiloado por 1 milhão de euros. Na 9ª posição tem a Ferrari 126 C2. O carro que chegou a vencer o grande frango da Alemanha de 82 foi leiloado no final da temporada de 2019 em Abu Dhabi por 2 milhões e 100 mil dólares. Aqui nós temos alguns valores em dólares, outros em euros, mas a ordem em si está correta. Então você pode ver que a Ferrari já aparece no nosso ranking e já aumentamos em mais 1 milhão o valor arrecadado. Em oitavo lugar tem a famosíssima Williams FW14B, que para mim é o carro da Williams mais bonito, já feito um dos carros de Fórmula 1 mais lindos da história. O carro de Nigel Mansell foi leiloado em 2019 no Goodwood Festival of Speed, que é famosíssimo, tradicional, por 2 milhões e 700 mil euros. Então nós já estamos um pouquinho à frente da Ferrari anterior. Na 7ª posição temos a McLaren do Senna MP4 8A, que foi leiloado por 4 milhões e 100 mil euros. O carro é da última vitória de Senna em Mônaco em 1993 e foi leiloado em Mônaco mesmo em 2018. Na 6ª posição, mais uma McLaren, a MP4 25A, o carro que Hamilton, por exemplo, pilotou na temporada 2010. Em julho de 2021, foi leiloado 5 milhões e 240 mil euros na época, já fazendo a correção para 2022. Todos os valores que estamos citando aqui já são corrigidos. No 5º lugar, vem a famosíssima, além de bela, era extremamente rápida, Ferrari F2002. O 5º carro campeão de Schumacher mudou de mãos durante o final da temporada de 2019 também em Abu Dhabi, no mesmo leilão do outro carro que citamos agora há pouco. Foram 6 milhões e 640 mil euros nessa brincadeira. Na 4ª posição, mais uma Ferrari, agora a F300. O carro de chassi número 187 venceu todas as quatro corridas em que competiu em 1998. Schumacher triunfou no Canadá, França, Itália e Inglaterra. O novo proprietário pagou nada mais, nada menos do que 6 milhões e 200 mil euros. Você pode estar estranhando a questão do valor em si e eu acho que na matéria realmente está errado. Fala que o valor pago pelo 4º lugar foi inferior ao do 5º lugar. Mas aí a gente pode olhar que muito provavelmente eles erraram o 5º lugar colocando em euros algo que deveria ser em dólar. De qualquer forma, a lista oficial é essa. Então a gente vai levar aqueles que cometeram algum erro. Provavelmente aqui deve ser 6,6, 6,7 milhões de euros. Inaugurando o nosso pódio temos mais uma Ferrari. Pois é, a F2001 que também era uma coisa absurda. A chamada Deusa Vermelha de Schumacher foi arrematada em Nova Iorque em 2017 por 7 milhões e meio de euros. Na segunda posição nós temos outra Ferrari a F2003. O carro campeão da temporada obviamente de 2003 que é o chassi 229 venceu 5 corridas com o Schumacher. O novo dono foi encontrado em novembro de 2022 em Genebra por 13 milhões de francos suíços. O que vai dar aí pouco mais de 13 milhões e 13 milhões e 200 mil euros mais ou menos. E em primeiro lugar se você está pensando que vai aparecer outra Ferrari não, não é outra Ferrari. É a Mercedes W19 6R ou 196R como você queira chamar. É a flecha prateada de Juan Manuel Fangio e foi leiloada lá no Goodwood Fashion of Speed em julho de 2013 pelo valor de 19 milhões e 600 mil euros que corrigidos dão 22 milhões e 300 mil euros. Então esse é o carro mais caro de Fórmula 1 já leiloado na história. Você vê que ele fica mais ou menos na metade daquela Ferrari que citamos no início do vídeo e fica muito longe da outra Mercedes que é a mais cara de todas que passa dos 100 milhões de euros. como um pequeno bônus você pode estar se perguntando se o décimo carro foi um milhão de euros será que o décimo primeiro também está nessa casa de um milhão ou é abaixo de um milhão? Pois é o carro décimo primeiro é a Benetton B191 que também foi do Schumacher e foi do Nelson Piquet foi vendido em Mônaco em 2016 por pouco mais de um milhão de euros mas ficando ainda atrás daquela Jordan que citamos no décimo lugar. Você pode ver que os carros de Fórmula 1 mais antigos e quando eu digo antigos eu estou falando de início dos anos 2000 para trás são os mais valiosos do mercado por enquanto a flecha de prata do Fangio realmente destoa porque ela é muito antiga e a do Hamilton de 2010 é a mais nova da lista. Citamos McLaren Mercedes citamos muitas Ferraris você vê que existe um padrão das equipes a Jordan foi um ponto fora da curva basicamente assim como a Williams de Mansell então as equipes principais são aquelas que geralmente vendem mais carros o que é normal daqui uns anos poderemos ter um ranking com talvez a Red Bull aparecendo mas é isso quero saber a sua opinião você achou legal essa curiosidade você esperava que um carro de Fórmula 1 valesse tanto assim diz aí nos comentários não esqueça de se inscrever ativar o sininho e ver a nossa playlist de curiosidades um grande abraço valeu e falou e falou